O cavaleiro da chuva, senão ele vai morrer Meu coração está com um sinal fechado no verdeiro pra você Desaparece porque a partir de agora eu não quero mais te levar Agora Mas eu não vou te dar, meu amor Pega a vencer, meu amor, desaparece, você só brigador Quem tá escondendo faz barulho Se você acha que não é meu amor, eu vou te perdoar Pode ser o cavaleiro da chuva, senão ele vai morrer Meu coração está com um sinal fechado no verdeiro pra você Desaparece Agora canta pra ele, eu vou ela aí, vem Mas eu não vou te dar, meu amor Pega a vencer, meu amor, desaparece, você só brigador Quem tá escondendo faz barulho Se eu não vou te dar, meu amor Eu quero ouvir que a gente tá cantando comigo aí, vem Agora Agora Acosta 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 Você não vai ter, meu amor, desaparece, você só brigador Quem tá escondendo faz barulho Agora